Olá, eu sou a Maíra Pobel e aqui hoje no Explicador Virtual a gente vai ter uma aula de história continuando sobre a crise de 1929. Bom, vamos voltar só um pouquinho. Estados Unidos produzindo muito em decorrência do fracasso, do declínio econômico da Europa por causa do final da Primeira Guerra. Então os Estados Unidos entraram ocupando a lacuna que tinha sido deixada pelos países europeus, principalmente a Inglaterra. Começa a ter um estímulo ao consumo dentro dos Estados Unidos, a partir do modo de vida americano. Eles começam a produzir e vender para os países latino-americanos que antes compravam da Inglaterra destruída, depois da Primeira Guerra, e também começam a vender para os países europeus. E aí, gente, entra a questão da superprodução e problemas. O que é superprodução? O próprio nome já diz. É você produzir muito. Aí você pensa, mas produzir muito é ruim? A princípio não. Por muito tempo não foi ruim. Por quê? Você tinha mercado consumidor, você tinha o mercado interno, o mercado das pessoas, então, dos Estados Unidos, você tinha mercado externo, tanto na Europa quanto nos países latino-americanos. Então, a princípio, você ter uma produção elevada não era ruim. Pelo contrário, parte do lucro que você tinha com essa venda, você investia cada vez mais em máquinas, cada vez mais em tecnologia, para aumentar o quê? A produção. O objetivo era realmente que a produção fosse cada vez maior. Só que aconteceram algumas coisas que fizeram com que esse mercado, que era enorme, passasse a não ser mais tão grande. Vamos lá. Em poucos anos, os países europeus começaram a recuperar-se a economia e indústria. Então, os países europeus, que até então estavam destruídos economicamente e com a indústria desacelerada por causa da guerra, foi se reelecendo. Essa retomada industrial diminui a quantidade de importação de produtos norte-americanos. Então, se antes, como eles estavam arrasados, precisavam comprar quase tudo dos Estados Unidos, quando eles vão retomando, essa necessidade, essa dependência dos Estados Unidos, já não é tão grande. Então, eles já começam a produzir para dentro. Continua comprando os Estados Unidos, mas numa quantidade menor. Isso faz que haja uma queda dos preços e aumento do estoque dos produtos. Então, se eles estão voltando a produzir, se eles não precisam mais comprar tanto nos Estados Unidos, o que acontece com essa produção elevada, num ritmo acelerado que estava nos Estados Unidos? Sobra produto, gente. É muito produto para pouco consumidor. O que acontece com isso? Os preços acabam caindo. Você tem uma oferta muito grande. Então, você tem muito produto para pouco comprador. Então, as vendas não cobrem mais os custos da produção. Porque você começa a ter uma produção num ritmo muito elevado. As máquinas para essa produção em ritmo elevado são caras. Precisam de manutenção. Você põe um investimento muito alto nessa produção. E quando o retorno já não é mais tão grande, ou seja, já não tem mais tanto mercado consumidor, o que acontece? Crise de superprodução. Ou seja, é uma crise em que se vende o que se fabrica mais do que se compra. Então, isso daí não é uma lógica equilibrada para o vendedor. Então, essa é a crise de superprodução. Existe essa crise da superprodução. Como eu estou falando com vocês, se produz mais do que se compra. Então, se você é dono de uma fábrica, e aí você produz, 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 tem aquele gasto alto para manter aquele nível de produção tão alto. Por quê? Porque as pessoas estão comprando. Só que aí, tinha os países europeus que compraram de você. Mas aí, agora eles estão com a economia se recuperando, eles já não compram tanto. Aí você tinha os países latino-americanos que também compraram de você. Porque a Inglaterra, por exemplo, estava com a economia destruída. Então, eles não tinham como vender. Só que ela está se reerguendo. Então, ela também está conseguindo vender um pouquinho também para os países latino-americanos. Aí você já vendeu um pouquinho menos. E aí, seus produtos começam a ficar cada vez mais encalhados no estoque. O estoque enorme. O que isso faz com o preço dos seus produtos? Diminui. Se você tem muito produto para vender e pouca gente para comprar, você acaba diminuindo o seu lucro para ver se tem saída. Só que você consegue arcar com os mesmos custos de produção? Não. E aqui começa a acontecer uma crise de desemprego. Muitos trabalhadores são mandados embora porque as grandes indústrias já não tem mais como arcar com esses custos. E aí, se você tinha um abastecimento externo problemático com a Inglaterra, com os países europeus, com os países latino-americanos também complicado, você começa a complicar o mercado interno. Porque se a pessoa está desempregada, como é que ela vai manter esse modo de vida americano? Como é que vai manter o nível de consumo tão elevado? Não consegue. Então você vai vendo que quando tem esse estoque de produtos, essa crise de superprodução, isso afeta diretamente a economia americana. A medida que as economias europeias se recuperavam, os Estados Unidos sofriam cada vez mais com a superprodução e o consequente desemprego provocando a queda dos níveis de consumo. Ficou claro? O desempregado não compra. Ele está desempregado porque agora todos os lugares que antes compravam já não compram mais tanto. Gente, não pensa que assim, do dia para a noite, todo mundo que comprava com os Estados Unidos parou de comprar. Não, não é assim. Foi um processo. Só que isso afeta diretamente. Você já trabalhava com um nível de produção muito elevado. Você precisava que esses produtos fossem facilmente escoados, facilmente vendidos. Quando isso diminuiu um pouco, afeta diretamente. Então, a Bolsa de Valores de Nova York foi a solução encontrada por muitos produtores e empresários que produziu em evitar a falência. Então, eles estão vendo o quê? Com essa venda de produtos, com as fábricas, com as indústrias, já não estão ganhando tanto dinheiro. Então, vamos tentar alguma forma de solucionar o nosso problema econômico. A medida encontrada por eles foi o quê? Investimento na Bolsa de Valores. A gente vai ver como é que isso funcionou. Então, vamos lá. Vamos aqui passo a passo. Eles vendiam ações de suas empresas e também compravam ações de outras empresas com boa reputação no mercado e que estivessem com as cotações em alta. Então, eles pegam as empresas dele. Gente, ação, de uma forma bem simples, o que é uma ação de uma empresa? É como se fosse uma partezinha dela. Pensa uma empresa como um todo, formado por vários pedacinhos. A ação é um dos pedacinhos dessa empresa. Então, se eu sou dona, por exemplo, do McDonald's... Não, isso é um sonho. Não sou dona do McDonald's, mas se eu fosse, eu poderia pegar um pedacinho dessa minha empresa, do McDonald's, e botar à venda. Então, você que está achando que a sua indústria já não está indo tão bem, pensa, poxa, o McDonald's é uma boa empresa. McDonald's dá lucro. O que eu vou fazer? Vou comprar um pedacinho dele. De repente, já que na minha indústria não estou tendo tanto lucro, deixa eu investir ali no McDonald's que, de repente, eu ganho dinheiro. Só que uma outra coisa acontece. Outros tantos investidores fizeram o caminho inverso, comprando ações de empresas endividadas, na esperança de que seus valores aumentassem. Porém, essa recuperação não aconteceu. Então, tinha alguns que estavam investindo naquelas que são bacanas, que falam assim, poxa, vou ganhar dinheiro com elas. Mas tinham outros que pensavam assim, essas que agora estão ruins no mercado, seja porque teve uma superprodução, qualquer coisa, está barato, né? Porque você pensa, a ação de uma empresa, um pedacinho de uma empresa que não está muito bem, que não está com as suas economias muito em dia, estão baratas. Então, vou investir meu dinheiro nisso, porque pode ser que daqui a um tempo, o que está barato hoje, fique caro. Aí eu vou vendo e ganho muito dinheiro, e aí a minha economia se recupera. Conseguiram entender as duas formas que fizeram? Só que não houve uma valorização das empresas. Esse foi o grande problema. Em setembro de 1929, os acionistas começaram a perceber uma grande variação nos preços das ações. No dia 24 de outubro, preocupados em não vender mais dinheiro, os investidores tentaram vender as ações a qualquer custo. Como havia muita gente vendendo e ninguém comprando, os preços despencaram e as cotações das empresas também. Então, eles começaram, quem tinha comprado essas ações, tanto de empresas que estavam valorizadas, como daquelas que estavam tanto, mas que esperavam que crescessem, viram que os preços estavam oscilando muito, estavam mudando muito. Então, eles falaram assim, quer saber, não vou me arriscar não. Vamos vender. Só que aí, todo mundo resolveu vender ao mesmo tempo. E aí, tinha muita gente vendendo e ninguém mais comprando. Porque se você pensa, se você está vendo que está todo mundo comprando a ação, não está tendo sucesso, e que está todo mundo querendo vender, quem vai comprar? Ninguém. Foi isso que aconteceu. Ninguém comprou. E aí, se ninguém está comprando, os preços fazem assim, despencam. As ações foram todas para baixo. As empresas ficaram totalmente desvalorizadas. E isso quebrou a Bolsa de Nova York. Ou seja, as ações que eram comercializadas, vendidas ali, ficaram com um valor muito baixo. Então, deu para entender o que é o processo de uma quebra de Bolsa de Valores? Parece uma coisa complicada. Mas você vê que dá para pensar de uma forma fácil. Tem muita gente querendo vender e ninguém querendo comprar. Então, se ninguém está querendo comprar, o preço fica cada vez mais baixo. Então, a sua empresa já não está valendo mais nada. Então, aquela Bolsa de Valores já fica sem valor nenhum. É isso que acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Quebra da Bolsa. que vai ocasionar a crise de... Quando você pensar em crise de 29, pensa em três palavrinhas. Consumo, superprodução e quebra. No caso, a quebra da Bolsa. Porque é exatamente esse o processo. O consumo elevado leva a superprodução. Só que a superprodução faz a economia entrar em declínio, o que leva a quebra da Bolsa de Nova York. Esse é o processo para você entender a Grande Depressão dos Estados Unidos. E aí, ficou conhecido como a Grande Depressão esse momento logo após. Crise de superprodução, quebra da Bolsa de Valores. Depressão do quê, gente? Depressão da economia americana. As consequências da quebra, a quebra da Bolsa de Valores foram catastróficas nos Estados Unidos. Vamos ver aqui alguns resultados, algumas coisas que aconteceram. Foram milhares de empresas que tiveram declarado sua falência. Milhares de empresas falidas. Além disso, os desempregos atingiram índices jamais vistos. Por quê? Se as empresas estão falindo, o que acontece com esses empregados? São mandados embora. A produção industrial e agrícola decaíram gravemente. Então, as empresas fecham, as fábricas fecham, as pessoas vão para a rua e a produção cai muito. Por fim, as transações comerciais com os outros países ficaram prejudicadas. Se você tem a sua produção caindo, o desemprego em níveis alarmantes e a economia toda desestruturada, como é que ficam as suas transações comerciais com os outros países? Totalmente abalado. Bom, a gente vai acabar por aqui a nossa videoaula. Na próxima, a gente continua a ver, sabe o quê? Como que os Estados Unidos tentaram sair dessa crise. Tchau! Tchau!